Como militar, nosso negócio é a defesa da nação. E que gancho tem isso com a segurança da informação? Bom, vamos afunilar aqui essa minha conversa. Eu especificamente sou do Centro de Defesa Cibernética, portanto, dentro da defesa nacional, o nosso negócio no Centro de Defesa Cibernética é a defesa cibernética. Bom, cadê a segurança da informação? Vamos chegar lá. Nós encaramos a defesa cibernética como uma extensão do papel das Forças Armadas na defesa nacional, a extensão do papel constitucional das Forças Armadas na defesa nacional. Isso que alguns doutrinadores chamam de nova dimensão do combate. Isso não é um exagero. Creio que muitos dos senhores e senhoras devam ter ciência dos últimos acontecimentos no mundo, nos últimos dez, não é nem tão recente assim, dez ou quinze anos, inclusive atos de guerra envolvendo cibernética. E a coisa realmente é bem mais séria do que alguns podem supor. Então, realmente, os países estão correndo, trabalhando pesado nessa área, porque, como aconteceu há três anos, os escândalos que apareceram aí explicitaram de uma forma muito contundente, é uma área silenciosa, é uma área em que as coisas graves acontecem, e, muitas vezes, a gente demora muito a perceber. Então, as Forças Armadas estão trabalhando desde 2008, implementando a defesa cibernética, que foi definida primeiramente na Estratégia Nacional de Defesa, que teve a sua primeira versão em 2008, e aí nasceu o Centro de Defesa Cibernética, em 2010. Nós nascemos combatendo, nós nascemos já operando em missões reais, com poucas dezenas de militares, e vindo de um legado, como é o meu caso, de segurança da informação. Porque, quando tudo começou, não só no Brasil, mas no mundo todo, mesmo nas nações ricas, havia muita dificuldade em conceituar o que é espaço cibernético, o que é segurança cibernética, o que é defesa cibernética, como se lida com essa coisa de mundo cibernético. E o mundo, usando mais uma vez essa palavra, mais próximo desse novo conceito, era da segurança da informação. E, quando nós começamos a construir no Ministério da Defesa, tudo que definia essa defesa nacional dentro do campo cibernético, ou defesa cibernética, nós trabalhamos com um modelo de projetos em que investimos pesadamente na área de segurança, inclusive a área da segurança da informação, que é a área em termos de recursos mais cara da área de defesa. Por quê? Porque você nunca sabe de onde vem a pancada. Você não sabe quando vem, de onde vem, problema da atribuição, ótimas pilhas de tese de doutorado, porque é um problema muito complexo, a atribuição de um ataque. E, no final das contas, o gestor de segurança da informação precisa tomar conta de todas as portas da casa. É como se ele tivesse uma mansão imensa com um marceneiro maluco lá dentro que toda hora está fazendo uma porta e uma janela novas e ele tem que correr, identificar onde estão essas janelas e portas e trancá-las todas. Ou colocar trancas e só abrir nas condições que sejam permitidas. Isso é enlouquecedor e extremamente difícil. Por isso, o Coronel Rufino falou muito bem, como sempre, meu grande amigo e especialista da área também, que a gente trabalha por mitigação de riscos. A gente sempre convive com riscos residuais, não há como correr disso. Isso é uma lição aprendida mundial e que a gente nunca deve se esquecer dela. O problema é que existe o outro lado, o canto da sereia, e a gente não resiste à tecnologia. Quem não está olhando para mim está olhando para o seu celular. Não existe uma terceira opção. E por que isso? Porque o celular é um órgão vital. Se eles forem recolhidos agora, vai ter gente passando mal, colocando a mão no peito, faltando ar e tal, tendo suador, porque não dá para ficar desconectado. Mas, dentre outras coisas, é mais que demonstrado que o telefone celular não é um telefone, é um computador e pode ser atacado e pode servir como vetor de espionagem. Lá no centro, a gente não tem permissão para usar o celular. A gente chega para o trabalho, guarda, e só depois que vai para casa que pode recolhê-lo. Então, é uma área que estamos trabalhando arduamente, trabalhando com toda a parte tecnológica. Como eu falei, nós fomos para o combate logo de início, em particular com os grandes eventos. Então, passamos pela Rio+, que o planeta inteiro atacou o Brasil, não é uma força de expressão, para ser dramático, é exata, é literal. A Copa das Confederações, em que o país virou de cabeça para baixo, com muita mobilização nas ruas, utilizando as mídias sociais. A Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude, que foram desafios também enormes. Um pouco, por incrível que pareça, um pouco mais calmos, no que diz respeito a ataques ao evento, não em termos gerais, as curvas sempre vêm subindo em termos de número de ataque. E agora o grande desafio que são os Jogos Olímpicos, com principalmente a sombra do terror, também fazendo parte desse contexto muito mais concreto do que nunca. Em paralelo a isso, a atuação do Centro de Defesa Cibernética, como ele até há pouquíssimo tempo era a única instituição brasileira 100% voltada para o negócio, me permitam usar mais uma vez essa expressão, e me perdoem os meus amigos militares, porque para nós não é negócio, é missão, mas cujo negócio é cibernética, 100% cibernética, então nós atuamos desde o político, passando pelo estratégico, indo para o operacional e o tático. Em termos gerenciais, isso é horrível, mas não tínhamos opção. Precisávamos prestar esse serviço à nação. Então, trabalhamos nos grandes eventos, trabalhamos em operações, interagências com forças de segurança pública, trabalhamos em adestramentos do Ministério da Defesa, em operações combinadas com outros países, e nessa dinâmica toda de operações e outras demandas, que eu já ia esquecendo, como a interação com a área de ciência e tecnologias, sem a qual a gente não sobrevive, nem cibernética, com os institutos de pesquisa, as universidades, várias parcerias que a gente vem construindo, outros ministérios, temos apoiado os processos de construção de novas soluções brasileiras, no que diz respeito à área de segurança da informação, em que o professor Galo também faz parte desses processos. Então, como eu disse, acabamos trabalhando, jogando nas 11 posições. Agora está um pouquinho melhor, porque o pai, é uma curiosidade, o pai do centro nasceu depois do filho. que é o Comando de Defesa Cibernética. Ele foi ativado há poucos dias, e fisicamente, definitivamente, com o comandante, que é o próprio general Carvalho, um outro general, assumirá em poucos dias o centro, estarão divididas essas funções, dentro de um pouco mais, um pouco mais para frente, que hoje já existe em forma de núcleo, mas em forma definitiva, dentro de pouco tempo, a Escola Nacional de Defesa Cibernética. Então, estamos dividindo um pouquinho mais as responsabilidades. mas qual é o resultado, e para não extrapolar o tempo, de toda essa vivência desse preâmbulo que eu estou fazendo? Grandes eventos, interação com universidades, operação, interação com nações amigas, interação com órgãos da administração pública, questões internacionais, sempre apoiando o Itamaraty, ciência e tecnologia, qual é a presidência da República, um parceiro importantíssimo e fundamental, o serviço de processamento de dados, o CERT, de tudo isso, o que a gente tem identificado como principal, ou como principais lições aprendidas, que acho que vale a pena destacar hoje aqui para os senhores e senhoras. Apesar de ser uma área extremamente tecnológica, não temos como nos desviar disso, extremamente tecnológica, não tem como fazer de outra maneira, nós não temos como viver das caixinhas, eu digo caixinhas, as caixinhas de soluções, as ferramentas, estou minimizando, em termos da palavra caixinha, as ferramentas de TI. O principal, inclusive, quando a gente faz palestras, eu optei por não fazer hoje, um dos slides obrigatórios do Centro de Defesa Cibernética, que é um átomo estilizado, cujo centro são os recursos humanos. recursos humanos muito bem capacitados, motivados, trabalhando na área cibernética, é um bem preciosíssimo do qual nós não podemos abrir mão. E, como força armada, ou como servidor público, a gente não é exatamente o tipo de trabalho que a gente fica rico, é claro que o Canto da Seria, muitas vezes, drena muito desses profissionais para a área privada, tirando de nós. E a gente tem um processo contínuo, isso é natural, isso faz parte do que acontece, mas precisamos manter muitos desses profissionais e é uma arte construir todo esse plantel aí de pessoal capacitado e motivado. Como eu disse, nós começamos lá em 2010 com menos de 20 pessoas, hoje somos mais de 100 no centro e isso vai aumentar ainda com o comando e com a atuação das outras forças, começou pelo Exército, que foi a força responsável por construir o setor cibernético na defesa. Portanto, uma das lições é a valorização dos recursos humanos, com a sua capacitação e com a sua motivação. A outra, pessoal, essa é fundamental e isso aqui, principalmente na hora do cafezinho, tem que ser exercitado, é a ação colaborativa. É outro slide obrigatório nas nossas apresentações em que apresentamos o símbolo do centro de defesa cibernética e vários dos nossos parceiros. Alguns eu citei aqui, CERT, CERPRO, Polícia Federal, ABIN, Presidência da República, em particular, a Casa Militar, instituições privadas na área de segurança da informação, ITI, institutos de pesquisa e por aí vai. Obviamente, todas as três forças e o Ministério da Defesa como órgão individual. E por que isso é tão fundamental? Parece que eu estou falando coisas óbvias, mas não é. Como eu disse, eu enfatizei o nosso trabalho real, nossas operações. E a gente descobriu do pior jeito que tudo que é previsto na teoria, quando a gente faz a certificação do CISP, ou outras certificações de segurança, etc., como que muitas das coisas são realmente comprováveis na prática. Sem parceria, não é possível uma boa segurança da informação, não é possível uma segurança cibernética, não é possível uma defesa cibernética. Até as nações mais poderosas do mundo vêm, isso é literal também, não é força de expressão, é quase fazendo fila na porta lá do CDC, mesmo ainda nós tendo um papel relevante no mundo, mas tendo um gap tecnológico ainda grande para as nações ricas, vêm conversar conosco para fazer parceria. Alguns querem só vender, mas muitos querem realmente, olha, nós queremos sentar juntos e fazer projetos juntos, porque você é importante para a minha segurança e eu sou importante para a sua. agora mesmo nos Jogos Olímpicos estamos sendo muito procurados. Então, essa outra lição fundamental é a ação colaborativa. E, por último, creio que meu tempo já deva ter esgotado, que é outra lição mundial fundamental, que tem muito a ver com a questão da ação colaborativa. É a troca de informações, o que o gringo chama de share information. Eu esqueci de enfatizar nessa questão da ação colaborativa, ela não é simplesmente importante, a gente concorda, mas, claro, tem que ter parceria e tudo mais. O problema, quando se fala em segurança e parceria, essas coisas não são imediatamente compatíveis. Você tem um estágio de aproximação e construção de confiança muito complexo, em que, muitas vezes, demora meses, às vezes, anos para ser construído e, às vezes, uma pequena coisa, como já vivenciamos lá no centro, em alguns minutos, ela é destruída. Isso é muito crítico. E, por último, a lição aprendida do compartilhamento das informações. As equipes de tratamento de acidente, usando a terminologia das normas da Presidência da República, ou o termo internacional, que é o CECIRT, em que o nosso CERT é a nossa nave-mãe, é uma lição aprendida entre eles, já relativamente antiga, desde a década de 90, mas que a gente precisa aprender a partilhar desde já com os nossos gestores de segurança, nossos gestores de rede, nossas equipes de tratamento de incidentes. É fundamental para mitigar o risco, para diminuir a probabilidade de sermos atingidos ou, se formos atingidos, termos maiores chances de dar continuidade ao nosso negócio, de voltarmos à normalidade oportunamente, e sabemos o que fazer. Temos conhecimento a respeito do que fazer, como utilizar, botar em prática os processos, utilizando bem as pessoas para aí pegar as pecinhas do Lego, dos produtos tecnológicos e combinar da maneira correta. Então, eu termino por aqui, estou sentindo uma aproximação ameaçadora, ela voltou agora. ela já estava assim com o cartazinho e fazendo assim também. Então, termino aqui, gente, eu espero ter passado o mínimo para vocês, eu optei por fazer uma apresentação mais simples, apenas uma sustentação verbal, mas, enfatizando essas três grandes lições aprendidas, não são as únicas, nós temos centenas registradas, às vezes nos tem faltado tempo de registrar outras centenas dentro das nossas operações, mas essas são as fundamentais e vocês veem que elas não têm muito cara tecnológica e são fundamentadas não só na formação dos nossos especialistas, mas como nas ações reais, práticas que a gente tem trabalhado e as provas que a gente tem sido submetido nesses últimos, desde 2008, nesses últimos oito anos. Ok? Então, é isso, eu fico à disposição para algumas perguntas.